Em conjunto com a Receita Estadual de Araguaína, a Polícia Fazendária e a Polícia Rodoviária Federal está sendo realizada a Operação Bebida, que busca impedir o crime tributário. É uma Operação Bebida em conjunto, Receita Estadual de Araguaína, a Polícia Fazendária e a Polícia Rodoviária Federal onde nós temos identificado várias cargas de bebida vindo do Distrito Federal ou Anápolis com destino ao Pará e na realidade são notas fiscais falsas, com base no artigo 166 do Código Civil porque tanto o fornecedor quanto o destinatário são falsos, não existem. Foram suspensos e aí nós estamos fazendo a apreensão dessas cargas para a cobrança do... a apreensão dessas cargas para o efeito de verificar toda a situação tributária envolvida e a parte criminal porque é um crime por torno tributário. Nessa operação, somente em um dia, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu seis caminhões com excesso de peso. Esse serviço é em parceria com o Fisco Estadual, onde nós identificamos mercadorias com irregularidades nas notas e também esses seis veículos com excesso de peso. É um fato curioso que um deles, o excesso era tamanho, que ele, nem outro caminhão do mesmo porte dele seria capaz de levar esse excesso que tinha nele. Isso compromete tanto o movimento como a dirigibilidade do veículo. Extrapola toda a capacidade de aceleração e de frenagem do mesmo. Isso faz com que coloque em risco as vidas das pessoas que estão no trânsito. Constantemente nós temos trabalhado em combate a esse tipo de criminalidade tributária e também com relação ao excesso de peso. Haja vista o grande número de acidentes que acontecem na Rodovia Federal, é em decorrência desse ilícito. Então a PRF está constantemente combatendo esse tipo de ilicitude. A PRF está constantemente combatendo esse tipo de ilícito.